O Pê recebe a 26ª edição do Congresso Brasileiro de Neurologia. Aumento na tarifa do transporte coletivo. E ainda, paralisação em 14 agências do HSBC. Eu sou Bruna Bossa e essas e outras notícias você confere agora no Tela 1. A Universidade Positivo é a sede do 26º Congresso Brasileiro de Neurologia. Confira na reportagem de Daniele Vieira. Está sendo realizado no Expo Animed, na Universidade Positivo, o 26º Congresso de Neurologia. A Neurologia é uma especialidade da medicina que cuida de doenças do cérebro, medula, nervos e músculos. O evento, que vai até amanhã, tem o objetivo de compartilhar conhecimento, novidades e também pesquisas da área da Neurologia. A gente busca fazer uma revisão do que há de mais novo em termos de diagnóstico, de tratamento. Nós entramos até em recursos diagnósticos novos, como recursos de imagem, de genética. E a gente reúne então todos os neurologistas brasileiros, trazemos alguns convidados estrangeiros, que são os que estão escrevendo esses artigos, os que estão pesquisando essas inovações, para que a gente faça então essa grande revisão e também o encontro social. O evento já reuniu 4.200 pessoas e conta com diversas atividades, como palestras, conferências, mesas redondas, reuniões, apresentações de trabalho e demonstração de novos produtos para este mercado. Foi nos apresentado um novo produto que promete ajudar as pessoas que sofrem com dores de cabeça. Como que ele funciona? Através de um estímulo elétrico, esses estímulos são transmitidos para o nervo trigêmeo, que é um dos principais causadores das enxaquecas ou das cefaleias. O paciente pode fazer a prevenção, como fazer também o tratamento. Ele é usado dessa maneira. O paciente coloca o eletrodo na testa e ele conecta o aparelho. De acordo com a crise, ele vai acionar o programa que vai ser indicado pelo médico. O congresso conta com a participação de médicos de fora do país e também de vários estados brasileiros. Os alunos do curso de medicina também participam. É sempre importante, principalmente os congressistas que vêm de fora, sempre traz informações de mais novas, relatos de casos, coisas diferentes que a gente ainda não está acostumado a ver aqui. É sempre importante estar renovando o conhecimento. E aí no congresso eu acho que é sempre uma oportunidade boa. E os daqui estão sendo muito bons. Um evento que foi produtivo tanto para médicos, para nós estudantes e para as ligas no geral, foi muito produtivo porque várias ligas trouxeram trabalhos e fizeram apresentações que com certeza vai agregar nosso currículo. O 26º Congresso Brasileiro de Neurologia vai até quarta-feira, dia 12. As atividades são divididas entre o Exponimed e o Teatro Positivo. Os 400 administrativos e 14 agências do HSBC continuam paralisados nesta terça-feira. Os funcionários alegam que o protesto ocorre devido ao processo de demissão em massa que o banco iniciou no último dia 6. Em Curitiba, 200 bancários já foram demitidos. A paralisação segue por tempo indeterminado. E os funcionários do Hospital Evangelico entraram em greve mais uma vez. É o terceiro mês consecutivo. Informações com a repórter Ana Maia. Os funcionários do Hospital Evangelico realizaram na manhã desta terça-feira uma nova paralisação por conta dos salários atrasados. O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Curitiba afirmou que ainda não há uma data prevista para negociar o retorno ao trabalho e o pagamento dos salários atrasados. A greve continua por tempo indeterminado, mas o plantão e a emergência do hospital funcionam normalmente. Repórter Ana Maia para o Tela 1. E você sabe quem foi Manoel Ribas? Esse é o Descobrindo Curitiba de hoje. Olha aí! A Avenida Manoel Ribas é conhecida pela Avenida Manoel Ribas, conhecida por ser a rua com os melhores restaurantes de Curitiba. Mas você sabe me dizer quem foi o homem que inspirou o nome da Avenida da Capital Paranaense? Quem foi Manoel Ribas, não sei dizer. Não. Também não. Também não. Não. Não, não sei. Não. Manoel Ribas nasceu em Ponta Grossa no dia 8 de março de 1873. Na década de 30, se tornou o governador e interventor do Estado do Paraná. E seu mandato durou 13 anos. Manoel Ribas era considerado por muitos um autodidata, simples, generoso, honesto e um pouco severo. Em seu mandato, Manoel Ribas realizou importantes obras públicas entre a construção de estradas que ligavam todo o Estado Paranaense. Além disso, deu assistência aos pobres, investiu na agricultura e na pecuária, além de intensificar a melhoria na educação e na saúde pública. Era um político que fiscalizava pessoalmente as repartições públicas. Assim, ganhou muitos inimigos, mas conquistou a confiança da população. Manoel Ribas morreu no dia 28 de janeiro de 1946, momento em que o Brasil surgia para a nova constitucionalização. E agora, você sabe me dizer quem foi Manoel Ribas? E hoje, os curitibanos tiveram que encarar o primeiro dia da nova tarifa de ônibus. O repórter Lucas Souza nos atualiza com as últimas informações. Vale a partir de hoje a nova tarifa sobre o transporte coletivo de Curitiba e região metropolitana. Com aumento de quase 6%, a tarifa subiu de R$ 2,70 para R$ 2,85. Os ônibus que passam pelo centro sofreram reajustes e foram para R$ 1,80. Já a linha turismo aumentou de R$ 29 para R$ 30. O prefeito Gustavo Frutti disse em entrevista que o valor técnico da tarifa é de R$ 3,18, sendo subsidiados pela prefeitura R$ 0,33. O próximo reajuste está marcado para fevereiro do ano que vem. Repórter Lucas Souza para o Tela 1. Uma peça mostra cantores da MPB e forma que as crianças possam conhecê-los. Para os pais, foi uma viagem no tempo. De uma forma bem-humorada, os grandes nomes da música popular brasileira são apresentados para o público infantil, que muitas vezes sequer ouviu falar deles. Já para os pais, foi uma grande viagem ao tempo, como relembrar músicas de Adoniram Barbosa, Caetano Veloso, Raul Seixas, entre outros nomes da época. Todo brasileiro tem um pouquinho de cantor dentro de si. A jovem Elis tem como sonho, sendo um grande nome da música popular brasileira. A peça de teatro Música do Portão para Adentro conta um pouquinho da história da MPB e do sonho da jovem Elis. Nossa! Olha que chapéu irado! Todo de lantejoso e brilhante! Gente, eu pedi usar o carnaval! Olha só, deixa eu ver se me certo! O desafio é justamente esse, né? A gente trazer, resgatar a nossa música tradicional, que não necessariamente foi feita para criança, né? Tem algumas músicas, como o Leãozinho, do Caetano, que foram feitas para criança, ou o próprio Pluck de Pluck de Zum, que está na peça, mas algumas não foram. E a gente tenta fazer essas releituras de uma maneira lúdica, alegre, para a criançada, e ao mesmo tempo fazer uma homenagem aos pais também, que afinal os pais vêm com as crianças na peça. Então é um espetáculo que acaba sendo para a família toda, né? A Alexandra também explicou de onde surgiu a ideia de fazer o musical Música do Portão para Dentro, e como é fazer crianças entenderem um pouco mais sobre a MPB. O sonho era realmente transformar num musical desse porte, mas fui fazendo, e ainda faço, os pocket shows do MPB para a Criança, que sou eu, um tecladista, que a gente interage com as crianças, toca e conta um pouco da música brasileira. Aí o projeto cresceu, e através das leis de incentivo, né? das leis Rouanet, a gente conseguiu montar o projeto esse ano, com o apoio da Credipar e da Randonro do Paraná, que são empresas que apoiaram o projeto. Senão, isso não seria possível, um projeto dessa magnitude, né? E além de tudo, além de formar, de montar o projeto, nós ficamos em cartaz dois meses recebendo crianças da rede pública. Então, 5 mil crianças, aproximadamente, assistiram ao espetáculo. Então, isso nos deixa muito felizes, né? Praticamente um terço das crianças da Escola Municipal de Curitiba. E ao final da peça, o Vovô Seixas nos deixa um recado. Quanto a vocês, maluquinhos de plantão, salvem o artista brasileiro, salvem a música popular brasileira, sem a música aqui da série vera, E a nossa música, por aqui, por enquanto, é só do portão pra ver. E o Tela 1 de hoje fica por aqui. Clique aqui embaixo e se inscreva no nosso canal. Você também pode participar do nosso jornal, enviando fotos, vídeos, críticas e sugestões para tela1.universidadepositivo.com.br Amanhã, o Tela 1 está de volta com muito mais informações. Até lá!